E com essa loucura de rede social também, o que mais tem são coisas falsas na internet, né? Quer dizer, muita gente confunde o que se vê na rede social com a vida real, né, cara? E às vezes a pessoa vive em função de, ah, eu sou isso aqui, feliz, e ninguém é o que tá ali de fato, né, na real, né? Eu conheço várias pessoas assim. É, meu? Conheço várias. Que na rede social é mil alegrias, não sei o quê. O que eu vejo de mentira em rede social, só que eu não tenho tempo pra ficar em rede social 24 horas, né? Porque eu tô me dedicando a outras coisas. Tô fazendo uma gravação, tô trabalhando, tô viajando, tô com meus filhos, tô sei lá, tô no futebol. Então eu não fico ali direto. Mas o que eu vejo de coisa ali que só me resta sorrir, porque cada um faz o que quer da própria vida, né, cara? Então, tá certo. Mas que loucura, né? Virou uma loucura isso, né, cara? Virou uma loucura. É uma loucura. E a galera participando bastante. Marco Buselli, que é o que participou no começo, mandou mais cincão pra gente, participando aí, contribuindo. Muito bom, muito bom. Falou o seguinte, Lincoln, tem algum grupo ou cantor de todos os tempos que você gostaria de ter tocado ou produzido? Assim, pra um cara assim que tu é muito fã, tu fala, porra, esse aí eu tinha que ter gravado com ele ou produzido. Cara, eu, hoje em dia, eu não posso falar mais que eu sou fã, porque eu não sou fã mais de ninguém. Eu sou fã dos cantores internacionais, de música internacional. Eu sou fã da galera que fez eu aprender. Eu sou fã, assim, fui muito fã do Jorge Aragão, fui muito fã do saudoso Jorge Ribeiro, fui muito fã da Clara Nunes. Posso até falar que sou fã até hoje? Sou fã, mas não da forma que eu era. Eu era um fã que eu adorava mesmo aquela pessoa, até porque eu tava aprendendo com aquela pessoa, aquela pessoa me ensinava. Eu aprendi. Então eu guardo essas pessoas dentro do meu coração com muita gratidão por ter me ensinado o que eu tenho, o pouco que eu aprendi de música. Foram graças a essa galera que vieram da década de 70 e de 80, que é o Fundo de Quintal, o Zeca, a Bete Carvalho, o Aragão, o Almig Neto. Então, assim, mas fã, fã é uma palavra muito pesada pra falar de fã, porque eu sei o que é fã. Fã fica em beira de palco, chora, pede pra tirar foto. Fã faz uns gestos de amor muito pesados. Eu nunca tive esse gesto de amor pesado, assim. O meu gesto como fã sempre foi de admiração por esses artistas. Eu vou até reformular, então, a pergunta dele, assim. Porque hoje, como profissional, assim, que você é, tem algum artista que você admira, assim, que você pensa, se eu tivesse produzido, eu acho que eu conseguiria extrair algo diferente dele ali e tal? Não, eu não tenho. Não tem isso, né? Eu não tenho esse pintar algum artista desse pra eu produzir, só se for muito bom pra mim. Senão, eu não faço. Tem que ser bom pra mim, entendeu? Profissionalmente mesmo. Profissionalmente tem que ser muito bom pra mim. Não é negócio de admiração, não sei o que. Seja lá qual for o artista, pode ser o maior artista da música popular brasileira, de qualquer segmento. Ah, beleza. Eu posso produzir? Posso. Vai ser bom pra mim? Se for bom pra mim, eu produzo. Aí, pra ser bom pra mim, eu tenho que analisar todos os aspectos. Entendeu? Eu não vou produzir ele só pelo dinheiro. Até porque hoje não é o fator principal hoje. Eu não pego produção só pelo dinheiro. Eu não pego produção só pra poder ajudar a pessoa. Eu tenho que ver em qual ponto aquilo ali vai ser bom pra mim. Entendeu? Porque, às vezes, só o dinheiro não vai ser bom pra mim. Às vezes, eu vou fazer uma produção de um cara desse. De repente, aquele dinheiro ali que eu vou ganhar é um dinheiro que pode me atrapalhar. Porque, às vezes, não vai ficar bom. Às vezes, não vai desenvolver o projeto. Às vezes, as músicas não são boas. Então, pra quê que eu vou brincar com o sonho de uma pessoa? E hoje tem seu nome também, né? Quer dizer, você vai carimbar teu nome ali num trabalho que, de repente, você não acredita só pela grana. Isso aí, não pode ser só pela grana. Tem que ser... Eu tenho que saber que vai ser bom pra mim e vai ser bom pro cara. Sim. Beleza, o Leandro... Se eu produzir o Leandro Brito, beleza. Ele... Eu enxergo que vai ter um investimento assim, assim, assado, pra ele fazer sucesso aqui e ali. Ele vai colher os frutos assim, assim, assado. As músicas vão ser boas. Então, tem que estar bom pra todo mundo. Tem que ter um projeto de carreira ali. Tem que ter um projeto, é. Tem que ter um projeto. Eu não posso chegar e fazer só pelo dinheiro. Porque muita gente, às vezes, na maioria das vezes, é só pra fazer, só pela grana. Preciso da grana? Claro, preciso muito igual todo mundo. Eu não sou rico. Entendeu? Preciso do dinheiro. Mas tem que ser bom pra todo mundo. Em especial pra mim. Entendeu? Isso é um desafio pra todo profissional sério, assim, né? É. Porque realmente, hoje em dia, a grana, claro, como tu falou, é importante, mas tem a tua profissão, né? Imagina, tu fazia um trampo e, de repente, você não se orgulhar depois de ver esse trampo rodando, né? Tem que ter orgulho. Esse trabalho não ficou bonito, meio que vai manchar uma trajetória, talvez, né? Só que, às vezes, o artista que te procura não entende isso, né? Não entende. E aí é complicado também, né? Você lidar com isso, né? Mas quase ninguém me procura, né? Hoje em dia, não... Não, não é muito difícil alguém procurar. Até porque o que a gente tem de produtor musical aí pra fazer isso aí é o que não falta. Hoje em dia, todo mundo produz, cara. Qualquer um produz. Hoje em dia, qualquer... Hoje em dia, se tu pedir o meu filho, o Brian, que é jogador de futebol, pra ele produzir um disco, ele sai produzir, pô. É, ele fala, eu já tenho um estúdio. Vou pedir meu pai pra fazer o arranjo. Meu pai já mixa e masteriza. Vou chamar o fulano pra tocar. O ciclano, ciclano, ciclano. Eu sou o produtor musical, vem. Tu tá me entendendo? Isso é um problema, né? É isso aí. Um grande problema, né? Então, todo mundo produz. Então, virou uma profissão que todo mundo pode fazer. Que todo mundo sabe fazer. Entendeu? Mas sabe mesmo? Aí, só quem sabe, são eles, né? Se sabe mesmo, né, velho? Porque pra fazer... Eu admiro os produtores musicais que fazem de verdade. Que sabem do cabo que tá usando até a mixagem que tá fazendo no plugin que tá usando. E do arranjo que fez, das notas. O produtor musical, ele tem que ter um leque também da produção musical na mão. A produção musical é um leque de coisas. Se você não tiver esse leque, você pode ser um produtor musical. Mas, dentro de você, você vai parar pra pensar legal, falando... Será que eu sou produtor musical mesmo, velho? Eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Eu chamo fulano pra fazer arranjo. Eu não faço as músicas. Eu tenho que pegar a música... Eu não toco. Eu tenho que chamar fulano pra tocar, ciclano, ciclano. Beleza. Só senta atrás de uma cadeira e conta três, quatro. Aí, beleza. Tu é o produtor musical. Essa é a realidade da música hoje. Entendeu? Aí, beleza. Aí tu pega o produtor musical do Michael Jackson lá, o Quincy Jones. Porra, mano. Ele era o produtor musical do Michael Jackson. E fazia os arranjos. Entendeu? Sentava atrás da cadeira. Mixava junto com os engenheiros. Fazia tudo. Ia de cabo a rabo no projeto. Criava tudo. Hoje em dia, um produtor musical, hoje em dia, ele contrata tudo. Terceiriza a porra toda. Na maioria das vezes, por quê? Porque é mais fácil e porque não sabe fazer. Entendeu? Mas não muda em nada na vida de ninguém. O importante é estar trabalhando. Se isso está trabalhando, está levando sustento pra família dele, eu acho maravilhoso. Mas a realidade da produção musical hoje em dia... E é por isso que a música caiu tanto de nível. Se você for ver legal, não é só por causa dos produtores musicais, não. Esses programas de computador que a gente tem hoje em dia... Cara, eu conheço um monte de criança que não entende nada de música e já faz a música. O programa já vai fazendo tudo. A criança já vai fazendo. Todo mundo vai fazendo. Ou seja, a pessoa não sabe... Às vezes não sabe o que é a música de verdade. Não estudou, não tem o conhecimento. Mas o programa faz a música toda. Ou seja, aí tanta gente fazendo, tanta gente tendo acesso a esse tipo de material... Que a música vai baixando de nível. Vai baixando, vai baixando, vai baixando. O ofício vai banalizando. É lógico. Vai ficando banal, né? Isso aí, pô. Qualquer um produtor eletrônico faz. Qualquer um produtor... É claro, tem produtores de rap que são feríssimos, que sacam muito. Mas a grande maioria, você sabe o que faz ali. Não sabe a nota que está tocando ali. Aqueles instrumentos que já estão ali programados, pré-programados dentro de um sample. Eles vão colocando os acordes ali, as coisas, e o negócio vai, enfim. Não sabe. Faz uma mistura lá sem muito. Não conhece música a fundo. Não estudou, entendeu? Aí a música, realmente, a música banalizou muito por causa desse tipo de coisa. Sim. Entendeu? As pessoas não... O acesso está muito fácil. O computador está aí na mão. Eu faço música aqui no iPhone. Tem o GarageBand. Não precisa entender nada de música, tu faz uma música. Estou mentindo? E sobe para as plataformas e pronto. Sobe e vambora. E o nego vai consumindo. E a quantidade de tanta gente que tem iPhone, todo mundo faz. É verdade. Entendeu? Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que está na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá para a gente poder passar para você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link está na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.